Você teria coragem de roubar uma coisinha inocente dessas que não sabe se defender? Gente, um fenômeno muito sério está acontecendo aqui na Inglaterra, em todo o Reino Unido, especialmente durante a pandemia. Ultimamente, triplicaram, quadruplicaram os roubos de animaizinhos, especialmente cachorrinhos, aqui na Inglaterra. Principalmente os cãezinhos, os filhotes de pedigree estão sendo roubados porque o valor deles aumentou muito. A demanda por animaizinhos aumentou muito durante a pandemia. Então, os ladrões estão levando os nossos cachorrinhos. Todo dia eu ouço falar que tem um ou outro que foi roubado. Aqui na minha cidadezinha não passa um dia sem ter... Estamos procurando o nosso cachorro, ele foi levado. É muito triste, especialmente para mim, que amo cachorros. A notícia, gangues sequestradoras de cachorros estão focando em mulheres que caminham com seus animaizinhos sozinhas para atender a demanda, já que animais de pedigree estão alcançando até 3.500 libras no mercado negro. A coisa é mesmo séria. Os ladrões estão se fantasiando com roupa e da Associação Protetora dos Animais daqui. E falam que esse cachorro parece um outro cachorro que foi roubado, a gente agora vai precisar levar ele com a gente para investigar. Ou então, eles vêm em carros, furgões, se aproximam de mulheres, principalmente, que estão caminhando com os cachorros sozinhas e vêm com o furgão. E quando ela dá uma bobeira, porque às vezes estão caminhando sem coleira, ela dá uma bobeira, eles pegam o cachorro, atraem o cachorro com qualquer coisa, botam dentro do carro e se mandam. Os ladrões estão preferindo levar as fêmeas, porque depois eles vão fazer as fêmeas parirem muitos filhotes para dar dinheiro para eles. Existem os donos de cachorros genuínos que também estão fazendo os cachorros parirem sem parar, inescrupulososos, né? E eu tenho uma pena, me dói muito o coração. Eu crio cachorros e me dói o coração ver as coisas que o pessoal está fazendo por dinheiro, porque o preço de um animal triplicou no mercado ultimamente. As pessoas estando em casa, elas têm mais tempo de cuidar de um animal, começam a pensar que podem cuidar de um animal, e por isso a demanda aumentou muito. Ela pode não ver agora, mas Jess, o Springer Spaniel, é a vítima da pandemia. Ela foi roubada por duas vezes, provavelmente por cair. Como você está? Ela é boa, querida. A pandemia tem levado o preço do cachorro. Então muitos de nós queremos um companheiro covid-companion. E aí, vocês estão sabendo desse problema? que está acontecendo aí no Brasil também. Eu queria saber. Me conta aí embaixo, tá? E deixa o like se você gostou, não do tema, mas se você gostou do vídeo. Vamos torcer para não explorarem mais esses cachorrinhos lindos que a gente tem aqui. E aí, vocês estão se você gostou do vídeo.